O mistério é como fazer vocês rir. Fazer humor tá ligado à libertação. É um, é dois, e aqui é boa. A risada é uma conexão afetiva. Tem um público que gosta de um humor mais rasgado, mais imoral. Marcharam com crianças pra rainha pensar em um futuro melhor. Futuro? Pra rainha? Você tá rindo do quê? Tchau.